Olá, eu sou Rimena, sou arquiteta, designer de interiores e paisagista e eu estou muito feliz de poder servir a cidade, faz 13 anos que eu moro aqui em Rolim, mas eu tinha dedicado uma fase da minha vida para cuidar dos meus filhos, que eles eram pequenos e agora decidi já realmente entrar nesse mercado de trabalho, venho aqui para somar aos outros profissionais que estão na cidade, acredito que tem bastante demanda para poder hoje em dia oferecer um serviço como esse. A ideia da Bloom, ela vem, realmente ela nasce daquela apreciação à natureza, a todas as coisas lindas que estão em volta, na nossa volta e da gente poder curtir, desfrutar mais isso no interior da nossa casa, no nosso trabalho, o lugar onde a gente pode descansar e ao mesmo tempo ter o contato com o verde. Estudos falam que o verde ele traz um bem-estar para a gente, tanto emocional como mental, então a gente queria trazer isso para a cidade em um ambiente diferenciado que quando você viesse nos visitar você se sentisse em casa. A ideia não é atender você em um escritório, mas sim ter uma conversa, uma conversa para poder entender o que você deseja, o que você quer, quais são suas necessidades e a gente poder trazer uma solução para aqueles problemas ou talvez você quer ter uma sensação diferente na sua casa, eu quero me sentir assim, eu quero sentir aconchego, eu quero sentir paz e através de tudo que é o paisagismo, arquitetura, design de interiores, a gente poder oferecer isso para a cidade. Ah, eu convido todos vocês a virem dar uma passada por aqui, mesmo que você pense, ah, eu não vou comprar nada, eu não preciso de um projeto, mas vem nos conhecer, vem conhecer essa nova proposta, vem entender o que a gente quer trazer para a cidade. A curiosidade é grande, eu sei de muita gente, mas eu gostaria muito de receber você, a Bloom inteira está esperando você, a única coisa que eu te peço, venha com máscara, aqui tem álcool em gel, vamos nos cuidar e nos proteger. Eu sou a Vanessa, sou administradora aqui da empresa Bloom e estamos nesse novo espaço, hoje é nosso dia de inauguração, trouxemos uma proposta nova, mais no estilo borró, né, que remete à natureza, ao verde, nos traz essa sensação de paz, de lazer, né. Então, estamos aqui, esperamos todos vocês para que venham conhecer, temos proposta de jardins verticais, com auto-irrigação, temos muita coisa linda. Então, esperamos todos vocês que venham conhecer nossa empresa. A gente trabalha na parte da arquitetura, paisagismo, trabalhamos com reformas, né, tanto comercial como domiciliar. Então, nossa empresa engloba muito essa área de arquitetura. Temos a Jimena, que é arquiteta, paisagista, temos a Vanessa também, que é arquiteta, que está nos ajudando muito, e temos nossa mão direita, que é a Karina, que essa é mão direita, esquerda e pés e maus, né. Essa é a nossa equipe, por enquanto. Temos o Duca também, que também ele nos vai auxiliar no paisagismo. Temos o senhor Antônio, que é o que vai plantar, na parte da estufa que estamos montando agora. Por enquanto, essa é a nossa equipe, um pouco reduzida, mas a gente pretende crescer mais um pouquinho. A gente quer mais enfatizar e dar prioridade tudo que é artesanato, tudo que é feito com as mãos, né. Então, nenhum produto é igual pro outro. Sempre vai ser personalizado. Pra essa, a pessoa pede, por exemplo, um terrário, esse terrário vai ser feito pra essa pessoa. Não vai ter um terrário igual a outro, né. Nas paletas de cores, como vocês podem ver, temos o rosa, verde, tudo que nos traz paz, que nos traz aconchego. O tipo da iluminação também é diferente, né. Então, essa proposta a gente quer levar dentro das casas, dentro do comércio. O comércio ser um lugar aconchegante, onde o cliente chega e se sinta bem, né. Temos uma parte que é muito importante, a gente quer criar memórias olfativas. Então, temos uns aparelhinhos, tudo por Bluetooth, né. E são cheiros diferenciados, que traz a calmaria. A pessoa escolhe, né. Temos mais de 30 cheiros que vêm junto, né. Aí a pessoa vai escolher entre um deles. Hoje, na nossa inauguração, estão todos convidados. Estamos na Avenida Recife 5117, bem em frente da hidromania. E sigam a gente nas redes sociais, né. Temos página no Face, no Insta. O telefone para contato é 98413-8332. Pode entrar em contato. Esperamos todos vocês aqui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.